Muito obrigada aos panelistas pelas colocações iniciais. Vamos passar agora ao momento de pergunta. E aí recebi várias perguntas que se focam mais no primeiro aspecto do painel, que é os avanços tecnológicos. E assim, a gente falou que somos campeãs em inovação e tudo, mas que ainda a gente precisa dar esse salto. Então, qualquer tipo de colaboração, de sinergia entre setor público e setor privado poderia ser desenvolvida para uma modernização ainda maior da agricultura brasileira. A Embrapa, será que aceitaria desenvolver branding em parceria com o setor privado? Eu acredito, Geraldine, que esse é um grande, é um enorme desafio que nós temos. Não só do branding, eu acho que se eu tiver que identificar dois grandes desafios que nós temos diante de nós, eu acho que um deles é o desafio de agregar valor, diversificar e especializar a nossa produção. Eu acho que a produção agropecuária brasileira ainda está muito centrada na lógica das commodities. É preciso que a indústria brasileira enxergue na agricultura uma grande oportunidade, uma grande vertente de desenvolvimento. Duas semanas atrás eu entrei no maior centro de distribuição de alimentos em Hong Kong. Nós somos os maiores exportadores de carne para Hong Kong. Rodando aquele centro de distribuição de produtos, eu vi muito poucos produtos processados, produtos mais elaborados, de maior valor agregado com a marca do Brasil. Eu vi produtos do Chile, da Argentina, do México, de vários países, mas muito pouco do Brasil. Então, acho que a indústria brasileira precisa acordar para o potencial de transformar essa pujante produção agropecuária brasileira em mais valor, em produtos mais elaborados, de maior valor agregado, que atenda uma população cada vez mais idosa, mais exigente, mercados mais rentáveis. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos. O outro grande desafio é a imagem. Nós temos que trabalhar o branding, a imagem da agricultura brasileira. Nós temos tudo para fazer um branding maravilhoso, extremamente destacado. A plataforma de práticas sustentáveis que nós incorporamos ao longo das últimas décadas, o código florestal, a agricultura de baixo carbono, o Brasil tem tudo para se mostrar como um país destacado do ponto de vista de sustentabilidade, de uma produção segura, inteligente e bem planejada. Mas a gente precisa trabalhar mais nisso e a Embrapa está totalmente envolvida. Essas questões estão fortemente colocadas na nossa agenda. inclusive na busca de parcerias público-privadas para a gente fortalecer essa agenda de especialização, diversificação, agregação de valor e fortalecimento da marca Brasil lá fora. Por que você acha que essa agregação de valor não acontece? É falta de conhecimento do produtor brasileiro? É falta de interesse? Eu posso até estar correndo algum risco aqui, tá, Geraldine? Eu acho que a indústria brasileira, ela se desenvolveu muito na lógica de substituição de importações. O Brasil desenvolveu a sua indústria muito naquela lógica. Vamos substituir importações, vamos criar uma indústria capaz de prover para os brasileiros. E nós não desenvolvemos um espírito, um mindset na dimensão industrial voltado para o mundo. Voltado para enfrentar os desafios do mundo. Eu acho que o exemplo mais clássico disso é que a gente mostra com grande orgulho a balança comercial brasileira. É que a gente exporta muito e importa pouco. Vá ver os Estados Unidos, eles exportam muito e importam muito. Vá ver a União Europeia, exportam muito e importam muito. Vá ver os chineses, os chineses estão prestes a nos bater no volume de exportações agrícolas. Então, isso mostra uma agricultura ainda muito voltada para dentro, para o mercado interno, que é grande, que é importante. E por ser tão grande, talvez ele nos prende muito aqui, nos nossos limites. A nossa indústria precisa sair para o mundo. Precisa ver o que o mundo está pedindo, o que o mundo quer. Porque é aí que vão surgir as grandes oportunidades. De arrastar a indústria brasileira para o mundo do agro. E com isso, a gente conquistar novos espaços lá fora. Eu acho que a gente precisa dar esse salto. E sobre o aspecto da imagem do agro, que você falou que temos que fazer um esforço grande para defender e até vender a marca Brasil do agronegócio, você acha que a quem compete? Ao governo, às empresas, tem que existir parcerias? Olha, eu fazendo até um benchmark com países que conseguiram construir isso bem, Eu acho que esse é um esforço que tem que ser liderado e puxado pelo país. Eu dou o exemplo para vocês da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, no final dos anos 90, criou a marca 100% Pure New Zealand. Foi uma marca criada principalmente para promover o turismo da Nova Zelândia. Mas a agricultura pegou carona nisso. Depois vieram os filmes do Senhor dos Anéis, mostrando aquelas paisagens maravilhosas da Nova Zelândia. E aquilo tudo criou uma narrativa do país, Nova Zelândia, que passa uma imagem extremamente positiva do país, para o turismo, para a gastronomia e também para a agricultura. Então, acho que tem um desafio aqui para o Brasil, Apex Brasil, puxando uma grande discussão em torno da construção de uma marca forte para o Brasil. E a gente, às vezes, tem uma visão também muito naive, muito pontual do que é marca, do que é branding para um país. Não é fazer uma logomarca o produto do Brasil, é criar uma narrativa. Eu acho que branding é narrativa. Você tem que contar uma história através de imagens, através de ações, que mostrem a cara do país, que mostrem a cara do nosso agro. Nós temos que criar uma narrativa que mostre que o Brasil está fazendo um código florestal que ninguém nunca teve coragem de fazer. O Brasil tem uma política pública de reduzir a emissão de carbono na sua agricultura que ninguém nunca no mundo teve coragem de fazer. O Brasil tem uma agricultura que deu um salto em 40 anos que nenhum outro país fez. Que país do mundo saiu de uma situação de insegurança alimentar e, em 40 anos, alcançou a segurança alimentar e se projetou como grande produtor para o mundo. Então, o Brasil não pode ficar contra as cordas porque a gente tem narrativa demais, a gente tem história demais para contar. O que a gente precisa é ser competentes em transformar essas histórias numa narrativa e num brand poderoso para o Brasil. Eu tenho certeza que a gente pode, a gente deve perseguir isso. Com certeza. Agora, voltando para Mark e Daniel, como que suas empresas podem contribuir ao melhoramento da imagem do agro-brasileiro? Vocês trabalham para empresas que são multinacionais, focadas no setor de cana. É verdade que o Brasil é o primeiro produtor mundial de cana, mas tem mais de 100 países no mundo que produzem cana. Como que as suas empresas podem ajudar na difusão dessa imagem positiva do Brasil e, potencialmente, de outros países produtores de cana também? Bom, primeiro, eu acho que contando a história do que realmente está acontecendo no Brasil. Acho que o Maurício contou muito bem que nenhum país conseguiu em 40 anos fazer o que o Brasil fez nesse tempo. Uma coisa que nós estamos fazendo bastante em países onde temos uma agricultura em desenvolvimento, levar técnicos do Brasil, onde vemos que temos características similares à agricultura brasileira, para compartilhar o que foi feito aqui no Brasil e dar conselho, ajudar, dar apoio técnico a essas culturas. Então, fizemos isso na soja, na cana de açúcar também, temos alguma experiência. Então, essa é uma maneira de encarar essa imagem do Brasil desde o ponto de vista da empresa e desde o ponto de vista técnico. Eu também gostaria de apontar um pouco o que se falou da imagem da agricultura brasileira, porque eu acho que também temos um problema a nível global da imagem da agricultura moderna na cidadania. E acho que um problema muito sério é que, nas nossas gerações, acho que todos nós tínhamos alguma relação com o campo. Hoje, a maioria da população mundial não tem relação com o campo. Então, é muito difícil para eles entenderem o que é a agricultura hoje. E fica muito longe histórias como, sei lá, o que aconteceu 100 anos atrás na Irlanda. Eram 8 milhões de pessoas na Irlanda, 100 anos atrás. A metade, 50%, morreu ou emigrou para os Estados Unidos. Hoje, a população, pelo problema da fitofitura na batata. Hoje, a Irlanda são 6 milhões. Quero dizer com isso que a Irlanda nunca se recuperou dessa situação. E atrás disso estava a agricultura, falta de tecnologia. Um desastre que aconteceu naquela época. Semana passada, na quinta-feira, eu estive na Rumanía visitando um produtor que faz 8 mil hectares de milho. A Irlanda é um dos países que mais milho faz na Europa. E ela me contou que ele teve que ressembrar 4 vezes o milho porque ele não tem opção para fazer tratamento de sementes. Porque o mercado comum europeu baneou alguns produtos. E vou fechar falando, hoje o Brasil fornece alimentação para o mundo e dá para comer a milhões, milhões de pessoas. Alguém pensou o que aconteceria se aqui no Brasil acontecesse algo como aconteceu na Irlanda naquela época? Na soja, por exemplo? No milho? Seria um desastre. Seria um desastre não só para o Brasil, seria um desastre para o mundo inteiro. Então é muito fácil criticar, é muito... Mas acho que temos que refletir um pouco mais e sobre todo falar, comunicar, comunicar a realidade. E não temos nada a esconder o Brasil, ao contrário, com muito orgulho tem que sair e falar e contar essa história que o Maurício comentou. Eu acho que do lado da Singenta nós estamos há mais de 4 anos com o programa The Good Growth Plan. O que a gente aprendeu ao longo desses anos é que não adianta você sozinho ficar vendendo a uma imagem de tudo aquilo que você faz é bom, que você está tentando trazer o melhor possível para a agricultura. Nós gastamos mais de 10% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento todos os anos tentando trazer produtos cada vez melhores, geneticamente modificados e assim sucessivamente. O que a gente aprendeu ao longo desse tempo é de que a gente precisa sentar para conversar com todos os players e a gente precisa ter uma causa e a nossa causa é como é que a gente alimenta todas essas pessoas. Então quando a gente senta em uma mesa com as pessoas por exemplo que tratam de orgânicos a gente tem que obviamente que eles tem uma eles acabam rechaçando completamente o uso de químicos das nossas empresas ou o uso de biotecnologia e tudo mais. Mas acho que a pergunta que fica é se a gente só produzisse produto orgânico nós conseguiríamos resolver o problema do mundo? Nós conseguiríamos abastecer todo mundo? Nós conseguiríamos ter comida para todo mundo? ou qual seria a consequência de a gente só produzir orgânico? A gente teria que devastar muito mais? A gente teria que acabar com as nossas florestas e coisas desse tipo? Então eu acho que esse tipo de discussão é que precisa ter cada vez mais e eu acho que você tem que trazer essas pessoas que hoje são contra e dizer assim tá bom então como é que a gente resolve um problema maior? Então a gente tem feito isso com várias entidades de classe com várias pessoas e o mais importante é que quanto mais a gente conversa a gente percebe que a gente ganha mais um aliado você fala tá bom olha o orgânico é bom mas esse aqui também é importante e como é que a gente faz para resolver o problema? Vocês vejam por exemplo de que hoje você pega o Brasil você pega os Estados Unidos você tem áreas que estão produzindo mais de 14 toneladas de milho por hectare muito mais compensação você vai na África porque tem uma ONG porque defende etc estão produzindo 400 quilos por hectare quer dizer não é à toa que a pobreza está lá não é à toa que você não tem uma evolução não é à toa que as coisas não vão para frente então você fala pô peraí não está na hora de sentar e conversar e colocar em perspectiva não o que é bom para você aquilo que você acha veja a diferença de preço dos produtos que você tem tanto orgânico quanto não orgânico será que todo mundo tem a capacidade de comprar esses produtos? Será que todo mundo sabe o que está comprando? Eu acho que tem uma série de perguntas que tem que vir à tona mas eu acho que o único jeito que a gente tem é deixar de discutir como setor ou como cana ou como empresas de químicos e tudo mais e colocar todo mundo na mesa e discutir uma única causa que é como é que a gente vai resolver esse problema daqui a pouco eu concordo contigo vai faltar comida do mundo se a gente não começar a caminhar desse jeito vai faltar sem dúvida eu acho que principalmente na Europa as pessoas têm uma ideia muito romântica da agricultura como você falou ninguém mais tem essa relação com o campo então a relação com o campo é uma relação idealizada totalmente bucólica e romântica que não é a agricultura que dá de comer as pessoas no dia a dia agora temos várias críticas aqui no Brasil que a gente recebe de lá por exemplo que a gente está usando agrodefensivos que são proibidos na Europa por exemplo que por isso a gente é mais competitivo estamos vivendo num mundo que chama de post-truth onde as emoções são mais importantes que os fatos científicos Mario como que você enxerga esse tipo de críticas e como que a gente pode responder a isso eu acho importante colocar isso em perspectiva porque obviamente uma comparação direta de produtos usados no Brasil e que não são usados na Europa não é uma comparação justa pelas características da agricultura pelas características climáticas então eu mencionei isso brevemente na minha fala nós temos condições que ao mesmo tempo que elas jogam a favor da produção do crescimento de produtividade elas também colocam muita pressão sobre o sistema produtivo ou seja o desenvolvimento de resistência das pragas é muito mais rápido nas condições brasileiras cultura sobre cultura tudo isso tudo isso bota muita pressão na área de defesa vegetal então não dá para fazer uma extrapolação direta obviamente existem produtos que são usados tem registro no Brasil e por algum motivo não são usados no norte da Europa em algum país existem aspectos comerciais até de de fit do produto em determinados mercados esse é um aspecto outro aspecto que eu acho que tem que ser também informado a opinião pública em geral é que embora a gente seja crítico do sistema regulatório no que tange ao tempo muito longo para as aprovações é importante que a gente reconheça que sim o país tem um sistema regulatório que é baseado em ciência isso é um grande diferencial para nós a gente só quer que todo esse critério científico ele seja mantido ninguém quer facilitação de nada em termos de registro de novos produtos mas a gente precisa que esse processo seja mais ágil um outro aspecto muito importante que é de desconhecimento da opinião pública em geral que o Brasil tem um processo de reavaliação de produtos ativo baseado em ciência e que vem sendo utilizado quer dizer sempre que surgem novas informações novos dados que justifiquem uma reavaliação de um defensivo agrícola esse processo é iniciado pelo órgão competente e seguindo critérios técnicos com engajamento de diferentes stakeholders produtores da própria indústria então eu acho que esse é um argumento é uma crítica um pouco vazia eu acho que nós temos sim uma estrutura regulatória e de avaliação de produtos baseados em ciência que claramente esclarece esse desconhecimento eu acho que tem um ponto muito importante foi dito aqui que em 2010 a população urbana pela primeira vez no mundo passou a população rural em 2030 sete em cada dez pessoas estarão vivendo nas cidades a população do campo vai se tornar cada vez mais rarefeita isso indica para mim que é inexorável inevitável nós vamos ter que trabalhar uma nova narrativa para a agricultura a narrativa para essa sociedade que está emergindo tem que ser diferente da narrativa do passado ou da narrativa do presente nós temos que capturar os sinais que estão vindo dessa sociedade que está emergindo que é uma sociedade que está olhando para a bioeconomia para a economia circular para a redução das emissões de carbono e tantos outros temas que estão emergindo na sociedade que se desdobra a nossa frente nós temos que aprender a dialogar com essa sociedade todos nós sabemos que o mundo não pode prescindir da solução química para controle dos problemas que nós temos na agricultura no entanto a solução química ela vai ter que ser cada vez mais combinada com outras soluções na lógica do manejo integrado na lógica da economia circular na lógica da bioeconomia uma economia de baixo impacto de baixo carbono de baixa emissão então eu acho que tem um sinal importante para nós tem uma sociedade nova se desdobrando a nossa frente muitas vezes a gente se apega a narrativa ao discurso do passado para tentar dialogar com essa sociedade não vai funcionar não vai funcionar nós vamos ter que ser hábeis e inteligentes para trabalhar uma nova narrativa uma nova forma de dialogar e interagir com a sociedade que será cada vez mais urbana cada vez mais idosa cada vez mais rica e cada vez mais exigente Daniel acho que só construindo o que você está dizendo olha o desafio que a gente tem cada vez mais esta população urbana são exatamente quem vai criar as novas leis quem vai trazer as novas regulamentações e tudo mais e que não entendem absolutamente nada da agricultura e nós vamos na agricultura reclamar de que a gente não consegue operar e que a gente não consegue trabalhar e que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas então qual é a solução? não tem não tem muita solução porque eu acho que esse discurso essa narrativa que o Maurício colocou é o mais importante nesse momento infelizmente hoje a gente tem pessoas que acham que quem produz hoje os nossos alimentos é o supermercado a gente tem criança que acha que o leite já vem na caixinha tem outros que acham que a melancia já vem tem uma árvore de melancia é um descaso tão grande com a agricultura que eu acho que essa narrativa a gente precisa começar a trazer cada vez mais se nós não fizermos isso nós vamos pagar cada vez mais um preço alto por isso eu gostaria acrescentar eu concordo plenamente mas gostaria acrescentar que tem também um lado positivo quando você tem muita pressão no sistema e nós como indústria temos muita pressão do sistema da sociedade que não entende o que estamos fazendo concordo contigo também Maurício que é difícil falar do passado para que a nova geração entenda o que está acontecendo mas quando você tem tanta pressão pelo menos nós na nossa empresa a pergunta que nós fazemos será que tenha uma alternativa real através de pesquisa chegar a métodos alternativos para controlar pragas que realmente você possa prescindir de químicos em algum momento precisamos fazer essa pergunta e investir dinheiro nesse caminho também e está acontecendo acho em toda a nossa indústria porém é um caminho que leva tempo você não é que você fala hoje eu vou pesquisar e vou sair com uma solução mas acho que também é bom comunicar que a indústria está pesquisando caminhos alternativos para encontrar soluções mais sustentáveis porque todos nós conhecemos a agricultura acreditamos na agricultura e sobre todo acreditamos na sustentabilidade da agricultura porque o primeiro que entende que ela precisa da terra para seguir producendo é o produtor então acho que esse é outro aspecto também concordo plenamente com o que você falou a gente tem que aprender a conversar com as novas gerações que tem um perfil totalmente diferente e entender de onde vem esse posicionamento talvez estou citando a Europa muito porque moro lá e todos os dias estou exposta a essas críticas mas por que o europeu é contra a OGM essa notícia que para mim é fantástica da cana OGM que acaba de ser aprovada no Brasil do ponto de vista pessoal acho fantástico do ponto de vista profissional é empresário como que vamos defender essa cana transgênica lá na Europa e OGM é só um tema as pessoas cada vez mais falam mas por que que vocês plantam cana para produzir etanol para combustível planta floresta cana a cana é uma mudocultura e não deixa espaço para a biodiversidade e todos os agrodefensivos que vocês colocam acabam com a biodiversidade assim acho que a gente precisa entender de onde vem todas essas críticas para aprender a responder justamente esse tipo de crítica sobre OGM gostaria de ter a sua opinião como que isso vai ser percebido lá na Europa eu acho que a melhor forma de eles perceberem vai ser no bolso eu vejo todos os países europeus que não tem a adoção do produto geneticamente modificado estão pagando altos subsídios hoje para a agricultura que é uma agricultura ineficiente totalmente ineficiente então eu acho que é questão de muito pouco tempo para que essa conta chegue no bolso dos contribuintes e que eles vão efetivamente refletir sobre isso e basta eles olharem para o passado basta eles olharem quantos anos nós já temos produtos geneticamente modificados no mundo e quantas pessoas morreram ou quantas pessoas estão vivendo muito mais porque hoje tem o que comer ao invés de simplesmente morrer de fome então eu acho que para mim o bolso é o que vai ser o direcionador da decisão na Europa eu também acho que é um exemplo de falta de comunicação no momento que você sai com uma tecnologia nova vamos supor que conseguimos realmente desenvolver uma tecnologia nova você precisa pensar como você vai comunicar à sociedade essa nova tecnologia e eu acho que a nossa indústria sobretudo nas décadas atrás nós acreditávamos tanto na ciência que achávamos que não fazia falta contar para o mundo o que estávamos fazendo porque é claro é bom para o mundo é bom para o ser humano então para que vamos contar o que estamos fazendo e isso foi um grande erro temos que aprender e sair e comunicar muito mais ficar do lado da sociedade das sucessões de NGOs dos governos para realmente contar o que estamos fazendo e porque não de novo não temos nada que ocultar ao contrário estamos fazendo bem e eu gostei o exemplo que você falou da África do milho que estamos produzindo toneladas em muitos mercados e na África os coitados estão com 400 quilos não é nada bom um comentário sobre a transgenia eu acho que ela trouxe avanços extraordinários para nós no continente americano eu sinceramente eu tenho viajado muito pela Europa agora pela Ásia eu percebo que o caminho é começar a trabalhar o próximo paradigma o próximo paradigma é que tem que ser focado eu tenho assim pouca expectativa de que nesse paradigma a gente conseguirá grandes avanços quando se fala de Europa e de Ásia onde se percebe um crescente sentimento na direção de Europa na Ásia eu tenho percebido isso todas as vezes que vou à Ásia e converso com as pessoas há uma crescente resistência um crescente questionamento a esse paradigma da transgenia eu acho muito importante o que você acaba de falar porque acho que o pensamento entre nós pessoal da cana até o agronegócio brasileiro é que o asiático não liga para essas coisas não é verdade cada vez que se vai a cada vez que se vai a Ásia que se começa a dialogar com agentes de governo principalmente com agentes de governo a questão de mídia de percepção pública é muito forte é muito forte em especial na China e é inexorável haverá um crescente sentimento semelhante ao sentimento que emergiu e se consolidou na Europa na Ásia então eu acho que o grande desafio para nós é começar a focar o próximo paradigma que eu acho que o próximo paradigma vai estar centrado nas chamadas NBT New Breeding Technologies as novas tecnologias que virão na esteira de edição de genomas e tecnologias similares nós temos que ser muito inteligentes na consolidação de novo de uma narrativa diferente mais inteligente para esse novo paradigma a gente não pode deixar essa nova vertente de inovação que está emergindo aqui escorregar pela mesma lógica que atropelou eu acho que o paradigma da transgenia essa é a minha percepção acho que a gente tem um baita desafio aqui de trabalhar essa nova vertente que está emergindo de uma maneira mais inteligente do ponto de vista da comunicação e da narrativa porque aí nós teremos um potencial de romper essa resistência que existe no mundo em relação ao uso de variabilidade genética usando tecnologia de base biológica avançada lição de casa para todos nós para não repetir os mesmos erros que a gente fez com a transgenia aí tem uma pergunta interessante da plateia que fala seria uma matéria escolar agricultura para o aprendizado de como falar dela seguramente nas gerações de hoje seria muito útil ter uma matéria escolar sobre a agricultura não tenho dúvida de que muitos meninos aprenderiam muito e deixariam de pensar que a leite vem na caixa já sem dúvida agora pegando sim por favor porque eu faz quatro anos atrás eu voltei para a Europa depois de 14 anos fora então eu tenho três filhas e a minha filha mais nova tem 16 vai fazer 17 anos ela vai à escola e eles falam de agricultura na aula de biologia o problema é o que o professor fala da agricultura e realmente às vezes você fica arrepiado então eu tive muitas conversas com a minha filha então quando ela vai lá e começa a discutir não é fácil para um menino de 16 16 anos discutir em contra do que está falando o professor ou contra do que está falando os outros então a pressão é muito alta então acho também a comunicação com os médios de educação e contar de novo falar da realidade e comunicar é muito importante com certeza agora na Europa vimos vários exemplos recentes de empresas ou de entidades de classes que representam setores agrícolas que quiseram montar programas escolares e falar nas escolas isso deu problemas muito grandes tanto nos círculos escolares como os próprios pais das crianças eu acho que aí temos que achar um equilíbrio mas temos que ser prudentes nesse mundo agora você Mark você falou da ciência você falou a ciência era tão óbvia que assim a gente nem se perguntou como que íamos comunicar isso com a sociedade porque era óbvio para nós estamos numa sociedade hoje que é regida pelas emoções praticamente onde faz pouco tempo vi alguém da comissão europeia falar ah nosso novo projeto de lei ele não é baseado só em ciência ele ele é baseado na opinião pública eu acho isso extremamente preocupante porque se a opinião pública hoje prevalece sobre ciência acho que vai ser complicado e a opinião pública ela é muito volátil hoje ela por exemplo na Europa mais uma vez vai criticar fortemente os biocombustíveis o etanol de cana em particular mas ela vai prezar o bioplástico de cana ele é feito exatamente a parte da mesma matéria-prima por um lado vai ser o pior produto do mundo e por outro lado vai ser a solução como que a gente resolve isso? eu acho que a gente tem uma uma questão aqui é complicada porque a opinião pública hoje as pessoas estão na frente a uma realidade de tanta informação vindo de tantas formas de tantas frentes que eu acho que o grande problema hoje é que as pessoas se dedicam um pouco a mergulhar nas questões a analisá-las de maneira mais profunda você substanciar qualquer discussão hoje não é fácil não é simples eu acho que a pós-verdade ela vem muito nessa lógica de um mundo que analisa pouco mergulha pouco trabalha pouco com informação de base sólida de base bem substanciada de base científica é como que se as pessoas não tem mais tempo para isso a informação vindo de forma tão fácil de forma tão abundante de tantos lugares diferentes que muitas vezes é a forma de você comunicar ou o meio pelo qual você comunica que atrai mais do que a qualidade a substância que está ali eu acho que o mundo está à frente a um baita de um problema com isso a ciência eu acho que ela está sob risco em função dessa realidade que está vindo isso pode colocar a própria ciência o próprio método científico em xeque daqui a pouco isso vale pouco ou vale nada eu acho que essa é uma discussão séria e que precisa ser travada de forma séria em muitos lugares e por muitos por muitas pessoas eu vou dar um exemplo que eu acho que eu não deveria dar mas vou dar esse exemplo a pílula do câncer que foi aprovada no âmbito do congresso brasileiro não necessariamente no âmbito da Anvisa que é um ambiente onde você tem pessoas e uma base de conhecimento e de informação para prover suporte a uma decisão bem substanciada no entanto ela foi aprovada no congresso sem esse embasamento sólido da ciência quantas vezes isso pode voltar a acontecer que desgaste isso pode gerar para a ciência para as instituições científicas para as universidades eu acho que um desgaste muito sério então acho que a gente tem que colocar essa questão em perspectiva eu acho que a pós-verdade ela vem no bojo da informação abundante rasa vindo de todos os lugares de formas às vezes muito bem embaladas embaladas de forma muito atrativa muito bonita mas você procura substância e muita informação que está circulando aí não encontra eu acho que aqui tem um risco muito grande para a sociedade para o nosso futuro Maurício muito obrigada acho que essa conversa é fascinante mas acho que infelizmente por questão de tempo vamos ter que encerrar esse painel agora mas gostei muito de terminar sobre essas reflexões mais amplas desses desafios que todos nós vamos enfrentar tanto na agricultura como no setor de inovação gostaria de agradecer mais uma vez todos os palestrantes o Marco o Daniel o Maurício o Mário muito obrigada por ter participado desse painel agradecer a plateia pelas numerosas perguntas que vocês me enviaram não tive tempo de colocar todas mas mais uma vez muito obrigada vamos dar uma salva de palmas para os nossos palestrantes vamos agora ter um coffee break e depois vamos retornar para a última plenária desse Tarno Summit muito obrigada